Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala, barakatuhu, estimados ouvintes, estamos de volta mais uma vez para o nosso programa de perguntas e respostas. E a pergunta de hoje vem do nosso irmão, o Anwar, ele quer saber por que ele deve pagar o Sadakatul Fitri, por que o Sadakatul Fitri foi instituído. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam foi um mensageiro que foi enviado como rahmatul alamin e significa uma misericórdia, não só para os homens, também assim para os animais. Mas sendo como um mensageiro que foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala e para criar harmonia no seio dos muçulmanos, O Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ele diz acerca do Sadakatul Fitri que pague o Sadakatul Fitri e tornei-os ao suficiente. O Sadakatul Fitri foi estabelecido com o objetivo que os muçulmanos passem o dia do Eid com dignamente, este dia de festa, isso por quê? Para partilhar a alegria, a satisfação, a satisfação de todos os muçulmanos. Então, Nabi sallallahu alayhi wa sallam foi para aquelas pessoas que têm possibilidade, que estão monetariamente assegurados e pagaram uma parte do dinheiro, isso por aqui, para fazer com que os outros que não tenham possibilidade passem este dia com dignamente. E o Sadakatul Fitri anula aquelas ações que foram cometidas durante o jejum, aquelas ações como conversas fúteis. Então, quando alguém paga o Sadakatul Fitri, aquelas ações, Allahu subhanahu alayhi wa sallam, aquelas ações que podem afetar o jejum, então, Allahu subhanahu wa ta'ala espia essas ações. Vem mencionado numa hadith que todo o jejum do crente, todo o jejum do crente tem uma barreira. Logo que ele paga o Sadakatul Fitri, Allahu, aquele jejum chega até Allahu subhanahu wa ta'ala. E o Sadakatul Fitri deve ser pago antes das pessoas irem, antes do dia do Eid. Numa ou outra versão, Existiam certas pessoas no tempo do Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, também que pagavam até desde o primeiro dia de Ramawán. E Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nos seus khutubah, ele sempre incentivava os seus companheiros para pagarem o Sadakatul Fitri. Bendito que aquela pessoa que pagava o Sadakatul Fitri antes de ir para a Eid, antes de ir para o local de Eid, Allahu subhanahu wa ta'ala aceita o seu Sadakat. E aquela pessoa que for a pagar depois do Sadakatul Fitri, este é simplesmente um Sadakat, mas não é contado como um Sadakatul Fitri. Que Allahu subhanahu wa ta'ala dê-nos a habilidade de nós pagarmos o Sadakatul Fitri, de modo que nós asseguramos aquelas pessoas que têm menos possibilidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ta'ala 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 wa ta' A CIDADE NO BRASIL